Eu já vi lateral virar zagueiro, zagueiro virar volante. Agora, volante que virou zagueiro, eu não lembro direito não. Você conhece algum ou não? Eu? Você começou como volante. Quem te colocou para ser zagueiro? Como é que foi essa história? Foi o Carpegiani, né? Eu comecei na categoria de Vasco jogando de cabeça de área. Eu joguei profissionalmente também já. Joguei uma Olimpíada de cabeça de área. Ah, foi? A Olimpíada de Barcelona, joguei tudo de cabeça de área e... Depois, em um jogo, o Paulo César queria mudar um esquema aí e não queria tirar mais o outro e... Ele queria botar o que? Três zagueiros? Sim, me recuou de zagueiro, tirou o zagueiro e botou outro. Cara, isso é a Olimpíada que é de 92? 92? 92, acho que foi Barcelona. Mas aí você jogou a Olimpíada de volante? E aí o Carpegiani viu... Ele queria botar o que? Três zagueiros que você falou? Ele queria só recuar você mesmo? Não, ele queria mudar o esquema do jogo. Acho que no segundo tempo, né? E ele falou para mim, tu recua um pouquinho para mim que eu... Então eu tiro o zagueiro e eu não vou mexer o outro. E foi um jogo... No seguinte jogo eu falei para mim, tu pode jogar de novo aí? Eu falei para ele, é o último. E no terceiro eu falei para ele, eu não vou jogar mais. Eu quero jogar de novo de cabeça de área. E ele falou para mim, não, eu tenho que jogar. Não, eu não vou jogar. Eu vou ficar fora e... Porque ele era bom volante para caramba, o Carpegiani. Até eu recuperar a minha posição, eu fico fora, então. Não, mas ele depois me convenceu. Você resistiu até onde você pôde. Mas aí você foi bem para caramba na zaga, foi isso ou não? Sim, porque é muito fácil. Depois de tu jogar de cabeça de área, jogar de zagueiro, é muito mais fácil. É mesmo? É, porque de cabeça de área... É fácil para você. Claro, porque de cabeça de área, tu tem o rival na frente, do lado, atrás. E jogando de zagueiro, tu tem todo mundo de frente, né? Já é muito mais fácil, tu enxerga todo mundo. Para jogar, sim, mas para poder marcar e pegar os caras atrás de você, eu suponho que deve ser fácil. Porque volante, você mal ou bem está olhando para frente, você tem que cobrir a zaga, mas a tua função de marcação é muito maior, né? Como zagueiro. Poderia até ser maior, mas eu acho que de cabeça de área, tu muitas vezes cai um, cai o outro. Mas jogando atrás, tu marca o ponta ou marca o nove, né? Eu acho muito mais fácil. A referência de quem marcar é muito mais fácil. Na época de categoria de base, o sistema lá no Paraguai, era mais sempre jogar com dois zagueiros? Ou você chegava a jogar com três zagueiros, de vez em quando? Não, jogávamos quase sempre com dois zagueiros. Quase sempre com dois. Paulo César, já na seleção, começamos a jogar com três zagueiros. Você foi para o Inter, quanto? Noventa e cinco. Noventa e cinco, como zagueiro. Como zagueiro, já. E uma responsabilidade, uma puta responsabilidade. Porque no Inter, cacete, de zagueiro, que não falta é zagueiro bom, né? É, porque o ídolo, o eterno ídolo era o Figueroa, né? Figueroa, é. Até a entrevista, eu fui fazendo uma entrevista no carro, né? Eu vi, eu vi. Eu te falei antes aqui, o da entrevista do carro que você fala, minha mãe falava que o melhor zagueiro do mundo sou eu. Mas eu não sabia mais de que falar, de que falar é isso aí, né? Mas eu, graças a Deus, nessa época, foi uma época onde eu treinei com o Paulo César, depois também o Antônio Lopes, e foram os caras que me recomendaram para o Inter, né? Que falam até hoje de você, falam muito bem, né? E eu, graças a Deus, cheguei no Inter e consegui encaixar bem no time. É, porque a história ali, a gente estava falando, Figueroa, Mauro Galvão, Aloysio, eu não estou lembrando aqui da época do Figueroa, tinha mais algum que eu não estou lembrando, mas assim, o Inter, historicamente, ele tinha grandes zagueiros, né? Então, você chegando como um estrangeiro zagueiro, era uma responsabilidade danada, né? Era uma responsabilidade maior, porque, pior, eu só tenho 1,79m, né? Zagueiro pequeno. Eu vi a entrevista do Lopes, que você compensava a tua falta de altura, né? Com a impulsão, que você tinha uma impulsão muito boa, né? Você achava que você tinha uma impulsão boa, ou ele deu uma exagerada aí? Eu tinha uma impulsão boa e tinha um tempo de balão muito bom. Eu acho que isso aí que ajudou muito, né? Porque eu depois fui entender isso aí, como que a gente conseguia ganhar do cara mais alto, né? Porque eu fui jogar, depois de alguns anos, já na Inter de Milão, e eu tinha... Eu fiquei feliz, porque, por fim, eu achei um cara que era mais gosto que eu. Que era o Córdoba e o Carnaval, né? O Córdoba, é verdade. Mas os caras também empuravam com jogador de 1,90m, 1,95m, e os caras passavam em cima do... Não, o Córdoba era muito bom jogador, mas o Carnaval era brincadeira, né, cara? Você ficou quantos anos no Inter? Três anos. Três anos, né? Eu li, eu não sei se isso é verdade, você tinha um sonho de jogar na Europa e você conseguiu realizar esse sonho, mas na Europa, por algum motivo, você nunca teve aquele brilho e a fama que você teve aqui no Brasil, né? Principalmente na seleção, né? Que não é uma coisa... Quantos jogadores aí foram para a Europa, ficaram pouco tempo, e nem por isso, né? Acho que eu tenho um exemplo em casa aqui, que na Udinese ficou pouco tempo. Vários que eu sei que jogaram pouco na Europa, só que não deixaram de fazer muito pelo futebol e pelas suas seleções e pelos seus clubes. Você tem essa coisa assim de, pô, eu queria ter feito mais lá, ou você... Não, porque o meu no Benfica, por exemplo, eu se vou agora no Benfica, até agora eu sou reconhecido na rua, em qualquer lugar onde eu vou. Eu fiquei só seis meses, eu fiquei seis meses porque tinha dois jogadores que podiam ser vendidos, né? Um já foi embora, que era o Paulo Nunes, que voltou para o Palmeiras. O outro que eles queriam vender era o João Pinto, e o João Pinto falou, eu não quero ir. E o terceiro jogador caro que eles compraram fui eu. E aí, quando eu... Foi minha primeira experiência na Europa, né? Quando eu cheguei lá, eu fui a perceber, tinha menino que subia da categoria de base e estava ganhando mais que eu. E aí começou o problema, né? Aí começou a apertar, apertar aqui, eu... Aí conheci o cara que era o procurador do Paulo Nunes, e tinha conversado um dia com ele. Se aparecer alguma coisa, me ajuda aí que eu quero ir embora de novo. Apareceu, nessa época, acho que era o Banco Excel, pegou o Corinthians. E um dia me ligaram e me perguntaram se eu queria voltar, eu voltei. Voltei porque eu não estava ganhando o que eu queria, mas no lugar, para mim, sobrava lá para jogar. Eu joguei todos os jogos. Mas era uma coisa já do clube, estava mal? Estava muito mal. Muito mal financeiramente. Financeiramente mal, depois até o... Acho que o presidente era o Vale de Acevedo, ele foi até preso depois. Ele tinha que vender jogador para fazer caixa, né? Para fazer caixa. E ele vendeu o Paulo, vendeu a mim e vendeu outro aí. E isso foi, que ano foi isso mesmo? Foi noventa e seis, a metade de noventa e seis. Noventa e seis. Se eles assistiram a Copa do Mundo de noventa e oito depois, eles devem ter pensado na merda que eles fizeram. Mas o teu reconhecimento lá vale mais que qualquer dinheiro, né? Porque, sabe? Com certeza. Se você puder voltar lá, eu posso dizer que esse foi o melhor ano da tua vida? Noventa e oito, não? Entre noventa e oito e noventa e oito, eu acho que sim. Noventa e oito e noventa e nove. Que sim, porque eu peguei um time muito bom do Corinthians. É uma seleção brasileira interna aqui quase, né? É. Praticamente, sim. É, não. Sou americana. Era um time muito forte. E deu tudo certo, né? Ganhamos o Campeonato Brasileiro. Só faltou jogar na Libertadores. Mas foi o último para mim. E daí eu fiquei também um ano e meio. Joguei um ano inteiro, mas é metade de ano e depois fui embora de novo. Mas você pegou um time bem comportado, cara. Incon, Vampeta, Marcelinho, Ricardinho. Dinei. Dinei. Nossa senhora. Dinei. Edilson? Edilson. Nossa senhora. Como é que era a sua concentração nesse time? Você era o mais comportado lá do dia? Eu acho que eu era o único que não brigava. Todo mundo brigava aí. Ele tomava cartão, né? Também. Eles brigavam muito, mas dentro do campo eles resolviam tudo. Você pegou o Vanderlei lá? Peguei o Vanderlei. O Vanderlei mesmo trouxe. Começava mesmo aí. É, isso aí. Tem essa turma aí, né, Mola? Agora, tem alguns jogadores que ficam marcados. Pela carreira, ficam marcados pelos clubes, mas tem outros também que ficam marcados pela história dentro da Copa do Mundo. E você é um deles que, assim, aquela Copa de 98, essa é uma história que eu acho que daqui a 50 anos as pessoas vão falar do zagueiro que jogou a Copa e não tomou, você não fez uma falta, né? Você não fez uma falta, muito menos, tomar cartão. E você ainda jogou um jogo com o braço, com o ombro deslocado. Você, quando jogava essa Copa, você ia para campo, você pensava nisso ou não? Houve uma coisa que até para você mesmo surpreendeu ali? Não, nem sabia isso aí. Depois me comentaram. Depois já me comentaram de que eu não tinha feito nenhuma falta. Não, nem me tocava isso. Não imaginava? Nem imaginava isso aí, não, não. Eu nunca cuidei. Mas nem tinha como cuidar, porque jogávamos contra time forte que os caras atacam, atacam, atacam e... E você pegou o atacante, cada atacante na primeira fase e contra a França, né? Sim, pegávamos atacante forte, mas era mais fácil, né? Porque eu estava jogando aqui no Brasil e eu joguei na época do Brasil que você não podia nem tocar o atacante, né? Encostava e era falta. É. E na Europa é totalmente diferente. Totalmente diferente. Pode bater forte, pode entrar forte, mas não é falta. Eu acho meio irritante isso, porque aqui no Brasil você não pode... Irrita muito. Dá falta o tempo todo, cara. Pô, é coisa meio absurda. E na Copa do Mundo não é assim, né? A Copa do Mundo nem é libertadores. Aqui no Sul da América não é assim, né? Sim, sim, verdade. O juiz já deixa, mas joga. É. Que eu acho que tem que ser assim, mas não deve permitir a violência no futebol, não deve entrar a desleal mais. Tampouco é... Contato, é. Um pequeno contato, o cara se joga dentro da área, alguma vez se finge, o juiz alguma vez se compra isso aí, apita um pênalti, o time perde porque o outro... Você que é zagueiro baixo tem que se antecipar o cara. Toda hora o cara dá pauta. Entendeu? Foram o quê? Foram quatro jogos e nos três primeiros vocês se classificaram, acho que vocês ganharam um ou dois jogos. Ganhamos... Empatamos dois e ganhamos um. Empataram dois e ganharam um. E foram jogar com a França, aquele jogo do... Que foi o único em Copa do Mundo... Pô, que azar. Aquele é gol de ouro, né? Só você. Foi o único gol de ouro da história da Copa do Mundo, volteu. Como é que você lembra disso, assim, dessa época de Copa do Mundo? E como é que é o teu reconhecimento? Porque, assim, em qualquer lugar que você vá, eu acho que devem falar sobre isso, né? Todo mundo fala disso aí, todo mundo até agora fala, nossa, vocês podiam haver chegado, vocês podiam haver ganhado da França. E eu tenho lembrança boa aí, porque eu acho que nós tínhamos um time limitado, era um time forte nosso, mas era de mitad de campo para trás. Éramos muito fortes. Tínhamos pouco atacante, nós tínhamos quase atacante. E esse foi o problema dessa seleção. Porque se nós tivéssemos dois bons atacantes aí, ia ser diferente. Poderíamos até fazer um gol... Era o Arce na direita, né? É. Quem era o outro zagueiro? Eu jogava... O Rivarola era banco o seu, né? Sim, jogava o Arce, o Chilavera era o goleiro porteiro. Chilavera, Arce. Era Arce, Ayala. Ayala. Eu e o... Esse jogo, acho que jogou o Sarabia, acho. E o Rivarola era reserva, né? Era reserva, sim. Quem era que jogava no ataque do Paraguai? O Cardoso. O Cardoso. Sim. Fazia um sistema mais para se defender do que... Sim, porque não tinha. Não tinha para atacar. Tínhamos pouca gente para atacar, não tínhamos mesmo. Agora, tu vê, depois o Paraguai já conseguiu ter mais atacantes bons, né? E jogam fora, jogam na Europa também, né? Hoje, jogadores do Paraguai, alguns atacantes, Roque Santa Cruz, esses caras todos que jogaram fizeram fama fora do Paraguai, né? Sim. Hoje, se você jogasse hoje, acho que você teria mais... Sim, teria mais facilidade para material humano para também agredir o rival, né? Porque normalmente a gente ganhava o jogo, mas ganhava o jogo de uma bola parada, né? De um escanteio, de uma falta. E aquele jogo da França, o negócio do ombro? O que aconteceu com o teu ombro, que você ficou meio que conhecido, igual o Beckenbauer na Copa, que ficou jogando de... Foi um ataque do lado direito deles e o cara cruzou e eu estava entre o gol nosso, entre o pau, assim... Na trave, aí. Na trave e eu, para não cair, ele cruzou e eu fui... Você vem que se abaixou, né? Eu fui jogar para me jogar para tirar a bola e para não bater com a trave, eu fiz assim e caí de mais um jeito em cima do ombro. E aí o teu ombro saiu do lugar? Saiu do lugar e aí entrou o doutor e me falou, teu ombro está fora do lugar. E o que eu vou fazer? Eu falei para ele, eu posso botar no lugar? Pode. Pode. Ele fez uma... Aquele láctico... Claro, aquele ombro do lugar. Ele falou para mim, você não tem condição de jogar mais. E quem bancou foi o Carpejani. Ele falou para mim, não, você não tem condição de jogar mais, eu vou jogar. Não pode, eu vou jogar. Eu vou entrar de novo, eu levantei e entrei, né? Depois fui para a prorrogação e o Carpejani falou para mim, tu quer continuar? Eu quero continuar, mas se o senhor quer me trocar, não tem problema tampouco. Mas ele falou para mim, não, você vai ficar. Aquilo ali meio que te consagrou, com certeza, né? Para o mundo. Eu acho que ele marcou essa aí a minha carreira e também marcou o futebol paraguaio. Porque o Paraguai tinha ido no último Mundial, acho que foi no México 86, acho que foi o último. E depois a gente classificou para a França. E na nossa época, praticamente, o que jogava futebol no Paraguai era meio vagabundo, né? Aquilo ali que não queria estudar. Mas classificamos para a França e fizemos aquele jogo contra a França. E a partir daí começou a febre do futebol no Paraguai. Que todo mundo leva os filhos na escolinha, todo mundo começou a apostar. É mesmo, então as pessoas falam muito dessa Copa como um marco, assim, da... Isso aí marcou, marcou mesmo uma era no futebol paraguaio. Hoje o Paraguai é uma... é uma dessas, né? A gente, na nossa época, a partir de França, eu acho que o time para vencer para qualquer outro time sul-americano, que não seja a Argentina ou o Brasil, era o Paraguai, né? Porque nós era muito complicado. Nós ganhávamos sempre do Uruguai, da Colômbia. Ou seja, o terceiro que classificou durante quase quatro anos de seguida, depois de 98, foi o Paraguai. Foi o Paraguai. Só que depois não se trabalhou muito bem o processo de... o recâmbio, né? O recâmbio veio muito lento. Foi uma geração que saiu tudo e entraram tudo moleque novo. Não foi que... eles nunca misturaram os meninos com o pessoal da experiência. É, você está usando uma transição, né? A transição foi muito... De uma geração para uma outra. Eu acho que o Martino, o Tata Martino, o argentino, fez um baita de um mundial na Sudáfrica. Só que matou depois a seleção paraguaia. Porque ele levou o time, a maioria com 27, 28 anos mais novos e o resto em cima de 30 anos. E ele nunca misturou com os meninos que já depois iam assumir a seleção, né? Ele fez isso aí, veio jogar uma Copa América que ele empatou, acho que cinco jogos, foi para a final, perdeu com o Uruguai na final da Argentina. E aí ele percebeu que não tinha mais nada a fazer no Paraguai e deixou o Paraguai ali. A deriva. Deixou o Narilinho. Aí foi o Arce que pegou a seleção, mas pegou uma seleção de uma... Sem nada, praticamente, que ele tinha que começar a formar novamente. Fazer tudo de novo. E o Paraguai vai em dois mundiais que não classifica. Por isso mesmo. O Paraguai estava indo bem, né? Nas eliminatórias e de repente caiu, né? Não, o Paraguai fez duas coisas, três coisas impossíveis, né? Do jeito que estava jogando, ninguém já acreditava que ia classificar, mas ele tinha uma chance. Foi no Chile, ganhou do Chile lá. Vem no Paraguai, jogou com o Uruguai e empatou, mas esse aí pode mesmo empatar. Normal, pode empatar o Uruguai, um bom time. Tinha uma chance mais para ficar vivo. Foi na Colômbia. Ganhou da Colômbia lá. Os impossíveis ele estava conseguindo. E vem jogar o último para classificar por aí na... Na repescagem, sim, sim. Sim. Perdeu com o Venezuela. Nossa, sim. Deve ser uma coisa... Nossa, eu estava no jogo e foi duro isso aí. Típico de time que tem alguma coisa que não deixa passar daquele... Como é que você está vendo a Copa do Mundo da Rússia agora? Sem Itália e... Sem a Holanda, né? Sem a Holanda. Como é que você está vendo o time do Brasil? Eu vejo o time... Eu vejo os dois, três selecionados fortes, né? Fortes que vão se enfrentar com certeza novamente entre os quartos e oitavas de final, entre semifinal. Nossos amigos do 7x1, né? Eu quero que você conte rapidinho, parênteses, parênteses. Se você conte que você estava assistindo o 7x1 e eu soube que você até chorou vendo o jogo do Brasil. É verdade isso, né? É verdade. É verdade porque como o Paraguai não estava no Mundial, né? Minha seleção é o Brasil, né? E a Alemanha apertava um pouquinho mais e ele ia fazer muito mais. Não, eu digo que o Ozil estava 7x0 e ele entrou de frente para o Júlio César e estuprou para fora. Você lembra disso? Sim, eu lembro. Ia ser 8x0. É. E aí, tiro de meta, saiu o gol do Oscar. Sim, me lembro sim. Era para ter sido 8x0. E aconteceu muita coisa estranha, né? Porque os jogadores começaram a ficar meio sentimental, choravam, choravam aqui, choravam lá. Mas isso aí nunca tinha acontecido no Brasil. E isso aí é porque faltou uma liderança dentro do... Faltou esses caras já experientes dentro do campo ou dentro do grupo, né? E o Brasil entrou com os nervos nossos. Eu acho que a pressão foi muito grande, né? Porque o Brasil vai jogar em casa e vai ter que ganhar. A obrigação de ganhar. A obrigação de ganhar. Igual agora a Olimpíada também, né? Ainda bem que... Engraçado que falam de 1950. Em 1950 o futebol tinha acabado de começar. Então não tinha... Não tinha a televisão, não tinha essa informação. Não tinha nada. O Brasil não tinha história, não tinha nada. E mesmo assim o pessoal fala disso. Porque foi um trauma tão grande para quem estava assistindo. E aí acho que esse trauma ajudou até o futebol para mim crescer mais ainda no Brasil, né? Ficou aquela coisa de querer ser campeão. E aí o Brasil acabou ganhando em 58, 62. Falando em emoção, falando em torcida. Flamengo, qual é a tua recordação do Flamengo? Você está aqui hoje no Brasil recebendo a homenagem do Flamengo, né? Então deve ter um lugar especial no seu coração aí o Flamengo por tudo que... Com certeza tem, né? O Flamengo acho que é um clube que por muito tempo foi muito mal administrado, né? Foi. Muito mal administrado. Eu acho que o torcedor flamenguista merece uma coisa muito melhor. E agora... Agora nesses anos aí, a partir de 2013, mais ou menos, começaram a ajeitar a caça, né? E está muito melhor. Eu acho que o Flamengo organizado poderia ser um dos melhores times do mundo. Uma potência, né? Uma potência mundial, né? Com todos os torcedores que tem. Porque tu vai jogar lá no Bahia e aí é metade e metade de torcedor. Nossa, onde vai tem flamenguista. Eu acho que isso aí é... E o Flamengo conquistou isso com os anos, né? Nos anos 80, quando eles iam jogar nessas cidades, não tinha esse número de torcedores dessa... Então hoje todo mundo que é Flamengo nessas cidades, o cara fala... Eu vejo o Flamengo desde 80 e pouco, desde o Zico, desde o Adilho, desde o Andrade, todo aquele time máximo do Flamengo e tal. Então assim, eu fico imaginando pra você no Rio de Janeiro como é que era, como é que foi pra você... Não, foi uma experiência totalmente diferente, né? Porque eu joguei no Sul, depois eu joguei em São Paulo. Que é totalmente diferente do Rio. Totalmente diferente, né? Corinthians até... Eles têm torcida grande, o Corinthians e o Inter, mas não é a mesma coisa que jogar no Rio. Não é a mesma coisa, mas eu acho que no momento, nessa época, o profissionalismo, a forma de trabalho era muito diferente no Sul, em São Paulo, do que aqui. Aqui você chegou a ficar sem salário. Não, aqui... Isso era normal nessa época, né? Era normal nessa época. Eu me lembro... Eu cheguei, entrei no vestuário e cumprimentei todo mundo, né? Me apresentaram, cumprimentei todo mundo e eu tava sentado assim, peguei a minha chuteira e o cara falou pra mim, você vai ser duas vezes feliz aqui, ó. Eu olhei pra ele, por quê? Você vai ser feliz agora e na hora que tu vai embora. Você vai dar graças a Deus que acabou o sofrimento. Não, mas eu nunca sofri, graças a Deus eu já tinha estado na Europa, eu fiquei sem receber uns 10 meses mais ou menos, mas... Aonde isso? Flamengo. Ah, não? No Flamengo, mas na Europa você não ficou sem receber também? Não, na Europa não, mas eu já tinha ganhado um pouco de dinheiro, já juntei um pouquinho e era mais tranquilo. Mas eu tinha colega que tinha que vender o carro. Só Deus sabe a dificuldade que esses caras têm pra chegar. Tinha um monte de empregados aí que a gente tinha que dar um troquinho pra ele pra botar pra casa. Por isso que a gente encontra, até agora tu encontra um empregado do Flamengo, outro dia encontrou segurança. E o maior prazer eu abraçei ele, porque a gente convivia junto ali e são coisas que a gente não esquece. Que até hoje fala com carinho, porque reconheceu o que vocês fizeram por ele. Claro, e por isso que eu falo que a torcida do Flamengo sofreu muito, né? Em uma certa época, por a falta de inoperância do presidente do clube e também dos diretores, né? Porque o Flamengo, tendo a torcida que tem, o Flamengo não podia estar nessas condições. As dívidas que o Flamengo tinha eram altíssimas. Altíssimas, é um absurdo. Precisou, precisou, né? Dar uma acalmada e falar, vamos passar dificuldade aqui dois anos seguidos com o time jovem. A torcida entendeu, comprou. A torcida, eu acho que qualquer torcida no mundo, se tu fala, se tu ser um presidente do clube, tu fala pra ele. Olha que a gente tá com muita dívida. Esse ano, o segundo ano, a gente vamos jogar com um time, com... Se você for honesto com a sociedade. Os caras sempre vão entender isso aí. O problema é quando tu quer enganar os caras. No Flamengo aconteceu há muito tempo. Aparecia um presidente e... Vive de aparência, né? Dois anos, dois anos e pouco. Acho que eram dois anos, três anos de mandato. Ele contratava tudo e deixava o pepino para o próximo que entrava, né? E esse aí ficou... E todo mundo entrava na justiça, né? Todo mundo na justiça. Porque todo mundo perdendo, todo mundo sem dinheiro. Hoje você falou que você tá num clube do Paraguai, gerenciando o clube, né? Eu sou o que contrata chuvagoso. Você manda a chuva agora? Agora você tá sentindo na pele o que fazia o contigo, né? Chucatou, né? Não atrasou mais ninguém, não atrasou o salário até agora, não. Não, não atrasa. É só o Palmeiras que eu pude pagar. Mas é isso aí, não. E no Palmeiras você não teve problema com a torcida do Corinthians depois de ir para o Palmeiras, né? Não, não, eu me lembro... Iamos jogar o meu primeiro jogo contra o Palmeiras, ou seja, contra o Corinthians no Pacaembu. Falei para a minha mulher, tu não vai no jogo, não. Não vai. Você tava com medo? Não, não. E ela falou, eu nem vou ir, eu vou mesmo. Não tem jeito, eu vou. Não tem problema. Falei para ela, não vai. Para evitar, tu vai ouvir muita coisa lá. Para evitar, eu não vou levar as crianças, as meninas não vou levar, mas eu vou. Entraram para o jogo. E aqui no Brasil, eu costumo sempre cantar o nome de cada jogador, né? Chamaram tudo. O último do Corinthians que chamou foi o Tevez, que na época eu jogava Tevez, né? E depois do Tevez chamaram o meu nome. Que coisa incrível, né? De arrepiar, né? De arrepiar mesmo. Deve ter... Sim. E eu tava esperando o cara me xingar e eles me chamaram o meu nome. Cara, isso aí é o reconhecimento de tudo que você fez, né? Não só pelo Corinthians, mas pelo futebol. Então, eu acho que para você, eu acho que vale mais do que qualquer outra coisa, né? Com certeza, né? Porque para mim, jogar no Inter de Milão já foi um prêmio, né? Eu já acho que foi uma bênção de Deus, porque eu já tinha 32 anos. Então, como se fosse um gran finale mesmo. Para mim foi um gran final para fechar mesmo a minha carreira, foi isso aí. Cara, obrigado. Vamos fazer um brinde aí à tua presença. E aí E aí E aí E aí E aí E aí